E aí, galera, tudo bem com vocês? Nesta aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a filosofia da arte. Ferramentas para entender a arte. História e história da arte. A história possui uma importante função, pois ela contextualiza a obra de arte. Isso significa que a história nos mostra valores e condições que influenciaram o artista no momento em que ele produzia. A história da arte situa a obra nas técnicas e na sucessão de escolas e tendências artísticas ao longo dos tempos. Então, para a gente entender um pouquinho a história da arte, ela possui uma importante função, pois contextualiza a obra de arte. Isso significa que a história nos mostra valores e condições que influenciaram artistas no momento em que ele produzia. A história situa a obra nas técnicas e na sucessão de escolas e tendências artísticas ao longo do tempo. E aí, aqui, eu mostrando algumas imagens para vocês, que aparece esse tempo, essa mudança de tempo. Algumas formas de arte. A arte figurativa representa um lugar, pessoa ou objeto, de modo que não impeça a sua identificação. Pode ser realista ou estilizada. Então, essa arte figurativa, ela é representada por um lugar, por uma pessoa ou por um objeto, de modo que não impeça a sua identificação. Então, aqui, nós estamos falando de uma pessoa, aqui nós estamos falando de um lugar, que representa uma paisagem, aqui estamos falando de pessoas, e aqui estamos falando de pessoas que estão tocando um instrumento. Sobre a estética, o belo, já vimos que a estética é o ramo da filosofia que estuda relacionamento ao belo. Afinal, o que é o belo? Beleza é algo objetivo? Para você, o que você acha que é belo na sua concepção? Beleza, ela é algo objetivo? A mudança de acordo com o tempo. Muda de acordo com o lugar. Muda de pessoa para pessoa. A essas e outras questões são de que muitos filósofos se dedicaram a responder ao longo da história. Para Platão, o belo está ligado a uma essência universal. O belo não depende de quem observa, pois está contido no próprio objeto. Esse é o ideal das academias de arte. Elas tentam fixar regras para a produção artística a partir de uma determinada concepção de belo. Então, para Platão, o belo está ligado na essência universal. O belo não depende de quem observa, pois está contido no próprio objeto. Esse é o ideal das academias de arte. Elas tentam fixar regras para a produção artística a partir de uma determinada concepção de belo. Então, a partir de uma determinada concepção de belo. Para mim, dessas duas imagens, na minha concepção, o mais belo é a criança. É a criança recém-nascida. Mas para muitos de vocês, pode não ser. Vocês podem optar por essa primeira, ou não. Ou podem até concordar comigo. O belo para David Ruhm. A beleza é algo pessoal. Portanto, não pode ser discutido racionalmente. Como diz o ditado popular, gosto não se discute. Eu gosto mais da afirmação do Ruhm. Porque, para mim, a beleza é muito pessoal. Depende muito do seu jeito, do seu estado de espírito. Tem dia que você levanta da cama e acha tudo lindo e maravilhoso. Está uma perfeição. Já tem dia que você acorda irritado, que nada para você está legal. Aí você nunca vai achar, nesse dia, você não vai achar nada bonito. E ele afirma também que o belo, ele não pode ser discutido racionalmente. Também concordo, porque nem sempre o que é belo para mim é belo para vocês. Como diz o ditado popular, gosto não se discute. Eu gosto mais da fala do Ruhm. O belo para Emmanuel Kant. O belo é universal, porque julgar algo é uma faculdade de qualquer ser humano. Todavia, o critério de avaliação não é a razão, mas os sentimentos. Para o Kant, o belo é universal. Julgar algo é uma faculdade de qualquer ser humano. Que nós, seres humanos, nós sempre estamos julgando. Todavia, o critério de avaliação é a razão, mas os sentimentos. Por exemplo, dessas imagens aqui, eu acho todas essas crianças, cada uma com sua beleza natural. Então, cada uma delas tem a sua beleza. Independente se é branca, se é negra, se o cabelo é liso ou enrolado, mas cada uma dessas crianças, ela transmite a sua beleza natural. O belo para Egil. Egil, a arte, o gosto e a emoção e a noção do tempo é belo, muda de acordo com o tempo. Portanto, a produção de uma obra ou a definição de algo como belo, dependendo mais da cultura de uma determinada época. O que é considerado feio em certo período, pode ser belo para outro. Então, o Egil, ele diz o que eu acabei de falar para vocês. Que quando você acorda lá todo alegre, todo satisfeito, que tudo está meio maravilha, tudo ao seu redor vai estar bonito. Mas se você acorda insatisfeito, asiado, nervoso, tudo ao seu redor já não vai estar tão bonito. E para outras pessoas, pode ser o contrário. Claro que naquele dia que você está achando tudo feio, o seu feio para outra pessoa é o belo. O belo para a fenomenologia. A fenomenologia é uma corrente filosófica atual. Para os fenomenologos, a obra é única e pode ser entendida por meio da experiência estética. Cada coisa tem uma forma singular de beleza. Não existe um único de estética para se avaliar o todo. Então, na fenomenologia, é a corrente filosófica atual, é a obra. A obra é a única que pode ser entendida por meio da experiência estética. E cada coisa de forma singular de beleza. Cada um tem a sua forma singular de beleza. E não existe um único de estética para avaliar um todo. A vida humana possui diferentes dimensões, especialmente no nosso tempo, que é caracterizado pela fragmentação. A filosofia se ocupa em entender profundamente a totalidade da vida humana, tentando unir essa diversidade em um todo coerente. A estética e a arte, nesse sentido, são setores de grande importância para nossas vidas, pois estão presentes em nossos julgamentos. Em especial, o nosso tempo requer uma educação e, consequente, a valorização das artes em determinado... Ou, desculpa, gente, não determinado. Em detrimento de um mundo dominado pela técnica e pela ciência. Então, aqui ele fala que a vida humana possui diferentes dimensões, especialmente no nosso tempo, e ele é caracterizado pela fragmentação. E a filosofia procura entender profundamente a totalidade da vida humana, tentando unir essa diversidade, sendo coerente. A estética, nesse sentido, eles são os setores de grande importância na vida humana. Que eles estão presentes no nosso julgamento. E o nosso tempo, ele requer uma educação e, consequente, a valorização das artes. É, em detrimento a um mundo denominado pela ciências. Ô, galerinha, essa trema aqui, ó, não tem, tá? Não existe essa trema nessa palavra. O que é estética? Quando falamos em estética, geralmente, vem à nossa mente a noção de arte ou de gosto, belo ou feio. Realmente, a estética envolve tudo isso. Podemos dizer que a estética é o campo da filosofia que discute as noções de belo, feio e o gosto das pessoas. Então, isso é estética. Quando falamos em estética, geralmente, vem à nossa mente o quê? A arte do belo e o feio. Ela envolve, né, tudo isso. E ela discute o campo da filosofia que discute a noção do belo e o feio, o gosto que as pessoas têm. Onde utilizamos a estética? Praticamente em tudo. Em nosso dia a dia, quando nos vestimos, escolhemos roupas a partir de uma concepção de estética. O nosso trabalho não apenas na decoração dos ambientes, mas na própria realização das atividades. Por exemplo, na gastronomia, existe toda a estética para apresentar os pratos, pois, como dizem alguns gastrônomos, a primeira forma de comer é com os olhos. Porém, acima de tudo, é o campo que discute uma das específicas de conhecimento humano, a arte. A arte é a forma de conhecimento muito específica, pois ela consiste em uma interpretação que o artista faz do mundo. A arte mexe com a imaginação, com aquilo que pode acontecer ou não, com aquilo de que é fato. E não existe arte verdadeira ou falsa, mas formas de interpretar o mundo. E a quantidade de interpretações que se pode fazer do mundo são múltiplas. Sobre a arte. O valor de uma obra de arte não está no copiar a realidade, mas na representação simbólica que o artista faz do mundo. A arte é a forma de conferir o sentido, a realidade, como classificar algo como bom ou ruim. É a forma de transformar a experiência em objeto de conhecimento representando simbolicamente. Então, na arte, o valor de uma obra de arte não está no copiar da realidade, mas na apresentação simbólica que o artista faz do mundo. Ela é uma forma de conferir o sentido à realidade, como classificar algo em bom ou ruim. É transformar a experiência em um objeto de conhecimento, representando simbolicamente. Galera, com essas explicações, vocês vão dar continuidade nas resoluções do exercício da apostila. Qualquer coisa estou à disposição, é só vocês me chamarem que estarei pronto para servi-los. E até a próxima.